E aí, crianças! Estamos começando mais uma aula e agora nós vamos fazer a nossa chamadinha. Música E a nossa aula começar, esse avião de papel, venho trazê-la no céu. A L de Ana Luíza, M J de Maria Júlia, G de Gabriel e de Rione. Para a gente cantar, que a nossa aula começar. Esse avião de papel, venho trazê-la no céu. Y, G, J de Ian, Guilherme, FM de Franco e Miguel, K, S de Kevin e Safira. Para a gente cantar, que a nossa aula começar. Esse avião de papel, venho trazê-la no céu. E, J de Ista, Jairme, M de Marjo, JL de João Luiz, Z de Ian Dairon. Bom dia, meus amores! Hoje é terça-feira, dia 29 de setembro. E hoje, a nossa aula de linguagem, nós vamos revisar os encontros vocálicos, tá bom? Mas antes, vamos fazer a oração. Cinco dedos nessa mão, outros cinco nessa mão. Vou juntar agora, então, para fazer a oração. Guia-me, Jesus bonzinho, para o caminho do bem. Eu quero ser um bom filhinho e um bom aluno também. Bom, meus amores, vocês lembram que a gente já estudou os encontros vocálicos. Os encontros vocálicos são quando nós juntamos duas vogaisinhas para formar uma palavrinha, tá bom? Bom, aqui nós temos A e o I, que formam A, I, A, I. O EU é formado pelo E, U, EU, EU. Agora, aqui, ó, a junção da vogal A com a vogal U, forma A, U. E a junção da vogal O com a vogal I, forma O, I, certo? Vamos ver agora, aqui nas folhas, ó, nas plaquinhas que a gente vai mostrar para vocês. A vogal A e a vogal I, que formam A, I, quando a gente sente dor, ó, o menininho está chorando. Ele caiu e se machucou, e aí ele falou A, I. Quando a gente junta a vogalzinha E e a vogalzinha U, nós formamos EU, EU. Olha a menina se olhando no espelho, ó, certo? A junção da vogal A mais a vogal U, forma o som AU, que é o que o cachorro faz, AU, AU. E, por último, nós temos ainda o OI, que é formado pelo O e o I. OI, quando a gente vê um coleguinha e fala OI, certo? Agora, a tia pediu ajuda ao Zé da Alegria para reforçar o que a gente acabou de ver. Fique aí com eles e depois eu volto, tá bom? Cinco letrinhas, que legal, cinco letrinhas são vogais. Cinco letrinhas, que legal, cinco letrinhas são vogais. Olá, amiguinho, hoje nós vamos juntar as vogais e formar palavras. Você está pronto, trombinha? Prontíssimo. Então, começando. A mais I, forma a palavra AI, certo? Sim, mas o que é AI? AI, falamos quando sofremos um machucado, por exemplo. Como assim? Hum, deixa eu ver... Hum, AI! Isso, você disse AI porque o beliscão doeu. E agora, entendeu? Sim. Muito bem, agora juntando A, mais U, forma a palavra AU. Por que tu já respondeu? Isso mesmo, os cachorros fazem AU, AU. Agora, se eu juntar a letra E, mais U, forma a palavra EU. Usamos a palavra EU quando estamos falando ou escrevendo, entendeu? Hum, não! Por exemplo, EU, VOCÊ, VOCÊ, EU, entendeu? Sim, EU, VOCÊ, VOCÊ, EU. Não! Mas foi assim que você falou. É verdade, mas você só usa o EU quando você está falando. Ah, entendi. EU, VOCÊ. Muito bem. Agora, quando eu junto O com I, forma a palavra OI. Ah, essa eu sei. E o que significa? Oi. Hum, falamos OI quando cumprimentamos uma pessoa. Por exemplo, quando eu digo Oi, amigo. Entendeu? Sim, deixa eu testar com você. Oi, amigo. Oi. Oi, amigo. Oi. Oi, amigo. Oi. Parou. Parei. Muito bem. Agora... Pronto. As crianças do infantil 3 vão pegar o livro, certo? E as do infantil 2 vão fazendo a atividade na folha. É igual. Tá bom? E aí, lá na página 149, explica tudo o que nós já vimos. O A mais I. Ai. É mais U. Eu. A mais U. Ao. O mais I. Oi. Na página 151, a primeira questão diz assim. Sublima a cantiga, a palavra Oi. Toda vez que aparecer. E aí, vocês vão observar. Nós temos a letra que diz assim. Sim, sim, sim. Não, não, não. Oi, sim, sim, sim. Oi, não, não, não. Mas hoje tem amanhã, não. Oi, sim, sim, sim. Oi, não, não, não. Mas hoje tem amanhã, não. Olha a pisada de Lampião. Oi, sim, sim, sim. Oi, não, não, não. Na página 152, diz assim. Circule a criança que representa como rosto o nosso sentimento quando falamos Oi. Oi, e aí, quando nós falamos Oi, nós estamos sentindo fome, dor, ou nós queremos chamar a atenção de alguém. E aí, vocês vão circular. E por último, na página 153, diz assim. Observe as cenas e escreva nos balões o que você acha que cada criança está dizendo. E aí, vocês vão observar quem está dizendo o quê, tá bom? Quem está sentindo dor, quem sentiu medo, quem quer falar com coleguinha, tá bom? E é isso. A nossa aula de hoje fica por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.